Música 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 3-3 podemos no seu erro Música E o que a medalha, e o nosso valor de 20 milhares de dinara, ele vai dar milhares milhares. O que é? Apenas milhares. O que é? 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 E a gente tem que sair de fora, não está ali, 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 não está ali. Olá! 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 Estão em um lado! Estão em uma linha de balança! É assim. Olá! Olá! Estão em um março. Estão em um time de balança. Como você se viu este эти dois dias um fim para os Vrnachos ножes. Estão em um campeão de noção. Agora mais ainda. É um campeão até mesmo. Estão em um lugar que você teve os desafiosos. Lazaro Lugić e MVP na esse turnê. Como as primeiras as primeiras, as duas criadas são? Um primeiro depois disso, a grandeira o partido. A impressão é incrível, jogando com os nossos convidados, com a família, com seus amigos, é incrível. Quando os seus trofeitos, quando vocês vão se torne o seu dano, isso é incrível. Nós tivemos um grande weekend, muito confortável, treinamos, foi o primeiro weekend, foi o primeiro weekend que nós decidimos de jogar em sobretudo e na semana. Fizizamos, fizemos, foi um ganho na Momke, tivemos um grande weekend, foi incrível, ontem, foi um grande, foi um grande, a final, a final, a final, a final, fizemos tudo, sem poraza, dois dias, todos os meus irmãos e mais uma vez, todos os diretor Rostović, vamos lá. Nós desenvolvemos ontem o Vrnjačku banho, a finalizarmos, nós fizemos um pouco, nós fizemos uma decisão de fazer uma humanidade, a organização 3x3 Wolves, queremos um grande apoio, e isso é isso. Você está com o 3x3 Serbiano e o MTS Street Ball, a finalizarmos, a finalizarmos, Miljanu Gligorjeviću, koji je zaista uradio neverovatan posao ovih dana e znam koliko je problema imao da se sve ovo drži i održa na jednom vrhunskom nivou. Svaka čast Miljanu, svaka čast Smedarevskoj Palanci, hvala vam puno na podršci i vidimo se. Miljan Gligorjević je organizator još jednog 3x3 turnira u Smedarevskoj Palanci, Roda 3x3 Karavan za prvenstvo Srbije. Sve je proteklo kako treba, dobili ste pohvale i od igrača, učesnika. Kako su ti zadovoljan onim što je učeljeno zaista u ovih nekoliko dana i maksimalne napore ti i tvoje ekipa ste uložili da sve protekljeno ako kako je zacrtano planom i programom? Da, završen je turnir. Moji utisci još nisu slegni, treba će malo vreme da se slegnu. Za sada, ako su igrače zadovoljni, to je najbitnije, onda sam zadovoljan i ja. Konsultovat ću se još sa ljudima iz Saveza i igračima da li je stvarno sve bilo kako treba. Ako je tako, onda stvarno ja nemam razlog da ne budem zadovoljan. Potpuno zasluženo pobjede ekipe Trix Tee i Wolvesa odbranili su titulu Juče Zveničke banje i osvojili su titulu domaćem terenu. To je treći turnir gdje osvoja domaća lokalna ekipa u Palanci, što je stvarno sjajno. Želim bih da se zahvalim publici koji je došlo u velikom broju, koja je imala strpljenja da istrpi danas veliku temperaturu i ceo event da ispati do kraja. Hvala vama što ste ispetili ponovo ovaj turnir. Hvala lokalne samupravi. Hvala sponsorima. I kažem, eto, nadam se da je sve prošlo kako treba, da je publika zadovoljna odlazi kući. I da se vidimo sljedećeg godina. Ja se nadam. Znate kako nisu to stvari koje su sve do mene. Ja imam želju i volju uvek. Odlučuju neki drugi ljudi, tako da voljen sam da ponovo napravim nešto slično. Hvala. 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 Hvala.